Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Arianna Nunes e hoje o vídeo trata-se de investir-se com consciência social e ambiental. Os famosos investimentos ESG. Não percam, já a seguir. Como é habitual, quero aproveitar e quero agradecer a todos que estão desse lado. Muito obrigada por ajudarem o projeto Renda Maior a crescer. Para quem não é inscrito ou apenas chegou agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto, onde eu falo de investimentos, mas também de educação financeira na realidade portuguesa. Já agora, o canal Renda Maior tem uma parceria com a Prozis.pt, onde vocês podem ter um desconto de 10% no total da vossa encomenda. Basta colocar o cupão que está aqui em baixo, tudo junto, Renda Maior, e assim ajudam também aqui o canal e têm, obviamente, um desconto nos vossos produtos favoritos. Hoje vamos falar de algo que, para mim, é importante, tendo em conta que a minha formação é em Geografia e Planeamento e, por isso, acho que é importante falarmos sobre investimentos que tenham consciência social e também ambiental. O que são, então, estes investimentos ESG? Atualmente existe uma tendência cada vez maior e, ainda bem, principalmente porque atrai os Millennial, que cada vez mais têm consciência de que devemos fazer investimentos que sejam, então, sustentáveis e que tenham, de facto, empresas que tenham isso em consideração. E, por isso, hoje em dia, as empresas cada vez mais estão a tentar melhorar as boas práticas no que se trata, então, ao E, que é de Environmental, Ambiental, ao S de Social, de Social e ao G de Corporative Governance, o que significa, então, governança corporativa. E estas três práticas aliadas vão criar empresas sólidas financeiramente, porque estão a desenvolver e a criar valor para o nosso planeta, de uma forma de protecionista, como também, com certeza, vão ter aqui uma melhor reputação. Mas não são só as empresas que podem fazer parte deste rótulo de empresa ESG, mas também, obviamente, os investimentos, como, por exemplo, o aparecimento de fundos que são criados a pensar em empresas que têm estas práticas ou que estão a trabalhar nestas áreas. Como é o caso da iShares, que tem o ETF Global Clean Energy, que é uma das oportunidades de investimento, atualmente, ESG, que está em vigor e que, realmente, tem tido boas rentabilidades. Contudo, este tipo de assuntos são assuntos que importam muito à sociedade e devem importar, não só na nossa consciência como investidores, mas também para fazermos um pouco mais, obrigando as nossas empresas a serem cada vez melhores. E no que se trata, então, este tipo de práticas, eu vou falar um pouco sobre as mesmas, para que tenham a ideia que, quando nós devemos investir, temos também que olhar para este tipo de coisas. Quando vamos investir em uma empresa, temos que ter noção de se essa empresa tem boas práticas ambientais, como a gestão de resíduos, reciclagem, diminuição da poluição, como, por exemplo, de gases que possam emitir, ou outro tipo de iniciativas, principalmente se são atividades que estão ligadas com recursos naturais, que têm muito que apresentar quando se trata, de facto, desta questão ambiental. No caso social, nós devemos olhar para as empresas que estão a tentar adaptar melhores práticas no que se trata às relações com clientes, com colaboradores, com fornecedores, praticando uma melhor equidade, juntamente dos seus colaboradores, acesso, com certeza, respeito por questões laborais, direitos humanos, e, claro, também proteção dos dados, satisfação do cliente e filantropia, que também faz parte. No que se refere à parte da governança corporativa, é importante que a administração tenha também aqui algum tipo de apresentação a fazer, obviamente não só aos seus acionistas, mas também perante o público, e o resto da população no que se trata também a boas práticas de ética, nomeadamente compliance, questões relacionadas com lavagem de dinheiro, questões relacionadas com corrupção, obviamente ter aqui também boas práticas corporativas para dar o exemplo. Quando uma empresa está, então, comprometida com investimentos ESG, significa que está comprometida em melhorar nestas questões mais importantes da atualidade. Podem perguntar se este tipo de empresas funciona e se torna realmente um investimento rentável? A verdade é que sim, atualmente temos visto várias empresas a comprometerem-se com estas práticas e a terem aqui bons resultados financeiros, o que significa, então, que vão gerar impacto e este impacto vai ser, então, escalável e lucrativo a longo prazo. Este tipo de investimentos também traz, então, reputação às empresas e vai fazer com que existam melhores mercados, tendo assim, então, empresas com consciência, mas também investidores que procuram investir neste tipo de empresas. Quero apenas partilhar aqui um pouco daquilo que eu fiz, um exemplo que eu vos vou dar àquilo que se chama consciência social no que se trata os investimentos. Eu vendi a Nike já há alguns meses, tendo em conta que existem aqui questões laborais que não estão a ser respeitadas, nomeadamente em fábricas que se encontram na Ásia que não têm condições necessárias para a população e para os colaboradores que lá trabalham. E por isso, não só isso, mas isso foi uma das coisas que me fez vender a Nike, para que seja possível a minha carteira estar mais de encontro com aquilo que são também boas práticas não só ambientais, mas também sociais. Por isso, gostaria de saber também aqui embaixo nos comentários, basta que vocês indiquem, se vocês já se desfizeram ou compraram alguma ação, tendo consciência, então, destas questões ambientais, sociais e governativas. Considero este tema muito importante, principalmente depois daquilo que aconteceu aqui no centro da Europa, onde existiram cheias que normalmente estão ligadas com as alterações climáticas e isso, com certeza, vai ser um dos flagelos nos próximos tempos, o que leva aqui a termos todos que adotar atitudes e consciência naquilo que se trata, obviamente, das questões climáticas. Se gostaram deste vídeo, por favor, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.